Já imaginou, cara, vocês sendo um deus basicamente aqui, de uma comunidade? Diminuiu um pouco o volume pra vocês entenderem aqui. Mas vocês estão vendo esses bichinhos, né, bonitinhos aqui, fofinhos, gordinhos aqui? Esses bichinhos aqui vão ser, entre aspas, os seres vivos desse planeta, como se fossem os seres humanos. E vocês vão ter um papel fundamental como deuses nesse meio aqui, pra tá basicamente norteando e fazendo o que vocês quiserem acontecer nesse mundo. Imagina-se que vocês querem, por exemplo, abrir justamente um novo mundo, um novo planeta. Vocês como deuses vão ter esses poderes e vocês são justamente esse personagem que vai aparecer aqui agora. Nós já jogamos, temos acesso ao seu PVP, amanhã vamos estar ao vivo com uma live aqui jogando o seu jogo. Tá vendo, olha só, essa mão divina, entre aspas. Então, esse estilo de jogo aqui do Aperon NFT, que é um jogo que tá sendo desenvolvido há mais de seis anos, desde 2016, e teve um investimento de mais de 25 milhões de dólares aqui pra tá sendo desenvolvido. Vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, jogando a manhã com vocês aqui, o seu beta, que vai estar disponível das nove da manhã até uma hora da tarde. Ou seja, basicamente, é esse horário no Brasil, ok? Então vocês têm que ajustar aí, dependendo do país que vocês estiverem vendo. Olha só a mão invisível, a mão de Deus ali, tá fazendo chover. Lá tá fazendo chover aqui, aí tá dando fruto, o pessoal tá feliz, então você pode fazer o que você quiser, porque você é um Deus, basicamente. Você pode, inclusive, jogar fogo nos personagens ali, caso vocês vejam que eles estão fazendo algo que vocês não querem. Olha lá, pessoal, raio pra lá, raio pra cá. Olha só, jogar neles ali, porque tô descontente com o pessoal. Olha só, a nuvem em cima ali, pá, taca fogo nos caras ali. Porque você pode reconstruir, inclusive. É muito interessante a pegada desse game aqui. Ele tem PvE, tem modo aventura, tem modo conquista, quests e tem o PvP. Então o que nós vamos estar jogando amanhã? Eu já joguei e nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando uma partida casual entre um amigo meu e eu aqui, que é basicamente o Castro e eu. Um agradecimento especial ao Lucas Castro aí que participou comigo desse vídeo aqui. E, pessoal, acompanha aqui, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês, desde o Marketplace até como você consegue criar a sua conta, a sua Ronin Wallet. Esse jogo aqui vai ser estilo Axie Infinity, onde tem as cartas, né? Só que ele é mais dinâmico, você controla o seu personagem em combate, você seleciona a área que você quer estar realmente ali dando dano no inimigo. Então é um jogo extremamente interessante. Acompanha que vai ter o PvP que eu vou estar mostrando pra vocês aqui ao longo desse vídeo. Outro grande super detalhe é que o YouTube deles, todas as suas redes sociais, os links utilizados nesse vídeo vão estar aqui na descrição. Já tem mais de 20 mil inscritos aqui. É um projetaço aqui, um jogo NFT, play to earn, coisa grande mesmo realmente aqui. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês um pouco do seu teaser, né? Que é o God Game Battle Teaser. Só que esse aqui é o estilo PvE. Aqui, olha, Elite Battle, Battle e Battle ali também. Cada um deles ali é um personagem diferente. Olha o cara com um personagem aqui, o outro ali diferente. E aqui é o ajuste de batalha de vocês. Esse aqui é um robô no caso, tá? Mas o PvP ele é bem similar a isso aqui. Só que vocês controlam os personagens, é diferente do que só basicamente você apenas usar a carta. Olha só como é que é interessante. Você pode adotar várias estratégias, né? Eu no PvP, eu testei duas delas. Uma que é primeiro focar no cara que é grande mesmo, realmente. Terminei um pouco o volume aqui. Uma que é realmente focar no cara grandão, que é o personagem principal. Quando você destrói o personagem principal, você ganha, tá? E a outra que eu fui, eu fui tentando limpar todos os pequenininhos e depois foquei direto no principal. As duas estratégias deram certo, então significa que o jogo tem múltiplas estratégias e realmente jogar melhor consegue estar levando o prêmio pra casa, tá? O jogo é completamente estratégico. O posicionamento que você coloca os personagens, aonde que você mira as runas. Isso eu vou estar mostrando pra vocês aí nas batalhas PvP que nós fizemos aqui. Que estão gravadas e ao longo desse vídeo vocês vão conseguir assistir tranquilamente. Alguns ataques especiais. E nesse sentido vai, tá? Vocês vão desbloqueando a árvore de skills também. Que conforme vocês forem progredindo no jogo, vai ficando cada vez mais complexo, mais completo, mais dinâmico também. Muito bacana aqui o Hyperion NFT. Um jogaço. Se vocês procurarem em vários canais de YouTube, onde vocês quiserem, vocês já vão ver vídeos de meses atrás aí. E um follow-up constante aí de diversos criadores de conteúdo. Justamente porque é um jogo realmente aí de qualidade. Um jogo que vem pra ficar estilo X-Infinity com muita segurança, com muito investimento em desenvolvimento, em entretenimento, um foco em ser divertido. Eu falo isso com muita propriedade, visto que eu tô no mercado há mais de dois anos, no Splatoon especificamente. E eu consigo afirmar pra vocês quando eu vejo um jogo em potencial, um jogo muito bacana. Que vale muito a pena vocês aprofundarem aqui a sua análise nesse jogo. Esse aqui é o seu site oficial, tá? Tem como você fazer a migração dos seus recursos, né? O novo Marketplace também, que eu já estou logado aqui nele com a minha carteira Ronin. Se vocês não criaram a sua carteira Ronin, aqui no canal tem tutorial como que cria. Mas é só você basicamente baixar a sua extensão e vai criar a sua carteira Ronin como se você estivesse criando uma nova carteira na sua MetaMask. É muito fácil, muito simples aí e super intuitivo, beleza? Mas se não souberem como faz, é só colocar aqui no meu canal, procurar como criar a sua carteira Ronin, que vai aparecer pra vocês. Pra vocês fazerem um download cliente do Battle Demo deles, que é pra jogar o PVP amanhã, de 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, ou seja, domingo, tá? Dia 14 de janeiro, esse horário especificamente, o PVP vai estar aberto. Vocês conseguem estar jogando junto comigo que nós vamos estar ao vivo também durante 1 hora e meia ali, durante esse período de tempo, beleza? Agora um grande ponto aqui é que ao clicar aqui em Emporium, a gente vai ter acesso ao seu Marketplace Oficial. Já estão disponíveis planetas, apóstolos, estrelas, astronômicos e Orbital Track. Lembrando que os itens que eu estou mostrando aqui, estou começando do preço menor, está aqui nos planetas, de 330 dólares pra cima, pessoal. É o menor preço aqui, é 330 dólares. Pra apóstolos, já é muito mais acessível. Tem 270 apóstolos estados, 17 dólares, 18 dólares, 20 dólares, já é muito mais acessível. As estrelas aqui realmente possuem preços astronômicos, né? 2.800 dólares, 3.800, 4.000 dólares, realmente em ETH, tá? Agora tem outros itens também aqui. Esse aqui, mini Black Roll aqui, está por 54.000 dólares, né? Os Sols aqui, 700 dólares, 1.500, entre outros itens aqui. E a Orbital Track aqui, onde você consegue estar alugando o NFT, pagando um preço diário de 40 centavos de dólar. Aqui 20 centavos de dólar. Tier 6, Tier 7, Tier 10, Solari, aqui Star, né? E todas as informações aqui. O preço total, né? É 5 dólares e você consegue estar alugando ele por 14 dias. Isso seria aproximadamente 40 centavos de dólar aqui por dia. 36 aqui que eles estão mencionando. E aqui vocês analisam e vê o que vale mais a pena pra vocês. Aqui na parte esquerda tem um filtro que vocês vão estar utilizando eles aí. Mas pra vocês entenderem com mais detalhes mesmo, vocês vão precisar estar entrando nos detalhes do seu White Paper. E tá entendendo também como que você monta um deck que realmente é um deck ali estratégico e bom o suficiente pra você entrar no competitivo e ganhar batalhas PVPs, que é onde realmente a grana vai dar muita grana aqui nesse quesito pra você. Seus NFTs são utilizados pra vocês ganharem tokens. Os seus tokens vocês utilizam pra tá bridando, pra tá formando, criando novos NFTs. E é assim que você consegue estar rentabilizando, vendendo, comercializando os seus NFTs criados através dos tokens que vocês ganharam através das batalhas PVPs, PVR e nesse sentido vai. Agora o grande detalhe é que eles tem um site onde tem informações, instruções, como que você consegue tá criando um deck aqui realmente positivo, que seja competitivo. Aqui as passivas e as skills, olha só, no Max Upgrade, esse City of Fire de 5 barra 7, o Root Vini Seeds de 1 barra 7, 2 e 3, o Flourish Determination. E tem as informações aqui, os apóstolos que vocês devem de utilizar, dois Hogs, dois Magos, um Warrior e um Priest. Eu quando eu joguei batalha PVP contra um amigo meu, eu fui de um de cada vocação, que no caso tinha um Guardião também, tinha um Priest, um Mago e tinha um Hunter também aqui que eles não colocaram, tá? São seis classes diferentes aqui que podem estar sendo os seus apóstolos estratégicos aqui. Eu tinha utilizado dessa maneira aqui. Mas depende também do como que você colocou essas passivas e skills, né? São várias árvores dentro do jogo, vou estar mostrando um pouco pra vocês aqui como é que funciona. Mas, de qualquer maneira, essas instruções do Godling aqui são instruções realmente muito bacanas que valem muito a pena. A gente clica aqui em Battle Decks, vão aparecer outras informações desde o Beginner. O Intermediate, que a gente pode ver aqui os personagens principais e os decks que estão mais adequados a eles. E o Avançado também, né? Olha só esse Zephyr Deck aqui. Vamos clicar em cima dele só pra gente ter um pouco mais de noção, né? Tempest Ver, aí que tem todas as informações, skills e passivas, né? Feather With, Piercing Tempest e as informações aqui. E os seus apóstolos são um Rogue, um Mago, um Priest e aqui três Warriors, né? Pra tá dando dano mesmo e tá focando em ser um estilo Braiser, né? Que é um pouco tanque e é um pouco também de dano. Nesse sentido vai aqui. Agora um grande detalhe é que vocês entrando aqui na sua Season 2, né? O site deles aqui é a peronft.com, tá? Eles já estão disponíveis aqui o download pra Windows e Mac. E também na Epic Games Store, tá? Você já consegue. Ainda não tem pra aplicativo iOS nem Android. E pra mais informações realmente detalhadamente, vai ter que entrar aqui realmente aqui no site deles e no seu White Paper. Já mencionei várias informações aqui do seu White Paper também. Mas o que tem muito impacto, que é bacana mencionar pra vocês, é o planeta e o avatar que você tá escolhendo, né? Quanto mais puro, dependendo, ele comba bem com um personagem específico. Por exemplo, esse aqui é o The Fury. Pode ser o The Wisdom ou pode ser o The Fate também, que são personagens diferentes, por mais que eles estejam no mesmo planeta. Que é o planeta, o valor dele é de terra. Agora tem, por exemplo, esse outro aqui que o valor é de água, né? E você pode escolher diferentes tipos de personagens também. Cada personagem aqui tem atributos diferentes que vão estar auxiliando você aí na sua batalha, né? Por isso que é importante você estar escolhendo sabiamente, estar estudando o jogo aqui, pra estar conseguindo tomar a melhor decisão aqui. Os apóstolos aqui são os seis, que nem eu mostrei pra vocês ali, né? Tem o Berserker. Ah, inclusive tem mais aqui do que eu mostrei pra vocês. Tem esse Bard aqui, que é diferente, né? Xamã. Tem esse Berserker Knight, que eu não tinha mencionado pra vocês. Esse Summoner, esse Dragun também. Grande ponto pra mencionar pra vocês aqui, antes da gente ir pro PVP pra finalizar com chave de ouro, é que esse jogo aqui, ele vai rodar na Ronin, que é a mesma rede, basicamente, aqui do X-Infinity. E ele foi, sim, inspirado pelo X-Infinity, tanto é que ele é um jogo de cartas, só que ele é completamente muito mais dinâmico, e vocês vão estar acompanhando comigo nessa batalha PVP, e amanhã, ao vivo também, com a gente no YouTube. Domingo, às nove e meia da manhã. Tamo junto, e vamos pro PVP. Vamos ver se agora... Aqui já foi. Seu Godwin7289... Só, só. É? Aham. Ah, então, beleza. Agora eu tô junto contra você. Agora vai ser comparado. Agora vai ser jogo bom. Caralho, vai ser um... Será que tem algum atalho, velho? Pra não ter que tá arrastando? Será que tem algum atalho pra carta? Cara, deve ter sim, mano. Deve ter sim. Tem um tutorial lá. Depois eu vou pegar o tutorial. Eu acho que vai ser uma boa esse tutorial que eu vou pegar, mano. Eu acho, né? É, eu vou... Aí depois eu vou pegar esse tutorial. Vou colocar no vídeo pra galera. Que eu acho que vai ajudar bastante. Ela tem um hog meu ali atrás ainda. Deve dar uma boa ajuda. Eu vou assim mesmo, de jeito que tá aqui. Eu fui também. Eu fui também. Agora é a hora da verdade, hein, caça. Agora é a hora da verdade. Peraí, vou apertar o 2. Ah, apertei o 2 e ele se moveu. É isso? Não, apertou. Não foi porra nenhuma. Eu tô puxando é na... Eu tenho que puxar na mão, né, velho? É isso? É, eu tô puxando na mão mesmo. Tem... Tem que puxar na mão, caraca. Nossa. Mas tá todo mundo no pó, mano. Tá pra vida cheia ainda, pô. Tá suave. É, eu tô... É muito rápido isso, cara. É muito rápido. Não tem como saber. Buff. Tá te ganhando, hein, velho. Tá mal, hein. Será que tá ganhando mesmo? Tô sabendo disso aí, não, hein. Porra, tô nada. Agora tu começou a dar dano absurdo aqui, cara. Que isso? Não sei não se você tá ganhando, hein. Caraca, tu tá roubando. Tu tá bufado já, velho, ó. É. Tô sabendo, não. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô dando dano pra caramba. O boneco não morre, mano. Rapaz do céu. O boneco tá te dilacerando, velho. É que eu acho que tem alguém que tá curando ele, velho. Eu acho que... Ah, então, ó. Tem um negócio de mover aqui. Caralho, que bagulho bizarro. Pera aí. Cadê você? Onde é que tá você? Eu tô aqui. Eu tô aqui, papai. Tá onde, velho? Tem que botar o dano na tua cabeça, velho. Eu acho. E aí, o que que você viu? Nossa, me deu um dano absurdo agora, hein. Dei? Rapaz. Agora que eu vou dar, ó. Soltei uma carta boa aqui agora, aqui, de dano também. O que que você fez, cara? Para com isso. Tem um bonequinho ali atrás aí que tá morrendo, velho. Eu não consigo chegar nele, mano. Eu tirei ele de lá para a gente te matar. Ah, tirou, tirou. Como? Ah, conversei. Ah, mano. Eu tô purando errado, velho. Eu tô usando a carta errada, velho. Olha isso. Nossa, agora eu acho que eu vou dar um bom dano, mano. Ah, agora que eu tô entendendo esse jogo. Ué, eu tô soltando aqui as cartas aqui. Tô maçando aqui, papai. Pô, tem um bonequinho que tá batendo em mim, cara. Para de bater em mim, velho. Ah, tu tá roubando, velho. Tem um bonequinho que tava batendo em mim, velho. Pô, sacanagem. Pai, já tá 1x0. Vai, já tá 1x0. Agora é a hora da verdade, hein. Aquele vídeo lá que eu perdi. Eu não vou mostrar, não, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o seu time que tá ganhando. Bora, agora vai. O time que tá ganhando não se muda, não. Vamos lá, vamos lá. A porrada vai estancar agora, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, você consegue mover o seu boneco principal pelo WASD. Olha lá, usa pra você ver o WASD. Nossa. Ah, tá, entendi. Entendeu? Por isso que eu tô mostrando, né. Ah, pode criar. Pode criar, mano. Pode criar. Eu, eu, eu movo a carta. Olha só, move a carta pra você ver onde é que você vai dar dano, tá ligado? Move a carta pra você ver onde é que você vai dar dano, entendeu? Eu sei, você descobri agora. É, mano. Nossa, pode parar. E o buff, tu tem que escolher o boneco pra vufar. Ah, é? E pra mover também, pra mover também. Ah lá, pra mover também. Pra mover também. É, pra mover também tem que escolher. Ó, vou botar dano em você. Vai te dar um dano absurdo agora. Também vou tentar dar um dano. Ah, eu movei o bonequinho aqui. Nossa. Ó. Cadê? Sai daqui, véi. Para de bater. Nossa, pode crer, mano. Pode pá, mano. Mas é dificinho fazer isso, véi. É difícil, mano. Mas é da hora, véi. Vê se eu dou um controle aqui. Mandei de bicho pra lá. Nossa. Um controle aqui também. Ah, o dano aqui. Olha que legal essa carta de dano. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Vou botar esse bicho pra mover. Nossa, agora eu vou dar um dano. Uuuh. Nossa, eu pensei que ia dar bom. Deu bom não. Dá um dano agora aí, ó. Rapaz, eu tô perdendo isso aqui. Ah, bicho. Tá jogando. Ah, eu tô perdendo também. Tá jogando muito em casa. Papo reto, hein. Porra, eu tô tomando. O meu moleco morreu ali, véi. Será que você tá me trolando? Tô tentando, tô tentando. Tô indo pela estratégia aqui. Ai, meu moleco morreu. Ai, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Meu moleco morreu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tô quase, tô quase. Tô amassando. Vai, vai, vai. Ai, cara. Que isso, véi. Que dano é esse, véi. Que dano absurdo. Que dano absurdo que você tá dando agora, véi. Que isso. Caraca, que isso, véi. Não. Não, não. Caraca, que isso, véi. Que dano é esse que você tá dando, véi. Bagulhador, meu querido. Vai, tá. Vai, tá. Rapaz. O papo reto aí. Pegou o jeito, hein, véi. Pegou o jeito do bagulho. Usa as cartas de curar, mano. Usa as cartas de curar, tá ligado, véi? Agora é uma chance. Eu sei, eu tô usando, mas... O que que acontece? Tu focou meus bonecos, né? Eu foquei os bonecos. É, eu foquei os bonecos. Os bonequinhos, depois você, tá ligado? Eu fiquei focando você. Aí tu tava quase morrendo, mas aí o meu bonequinho foi morrendo. Então aí eu fui curando, tá ligado? Eu fui curando e focando os seus bonequinhos pra eles morrerem, tá ligado? É, o lance é focar o boneco, véi. Focar os bonequinhos. É, pode ser. Quando o bonequinho estiver morrendo, você tem que mover com ele pra ele não morrer. É, mano, dá hora, dá hora, dá hora, dá hora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações pra mais conteúdos nesse mesmo sentido. Deixa o like também que fortalece muito o canal. Valeu, bebam água e até a próxima. Até amanhã, às nove e meia da manhã, na nossa live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho